Pessoal, olha só, hoje estamos aqui pra fazer um Não Escolha o Portal Errado Só que com o tema de Nanatsu no Taizai, os 7 Pecados Capitais, meu parceirão E vamos lá, que eu tô ansioso pra virar aqui o Poderoso Meliodas Doni, meu anjo, meu poderoso, que é o Doni agora, que ele é um deus, tá ligado? Que ele tá com essas asas de deuses aí, entendeu? E o Dono, agora vamos decidir aqui quem que vai em cada portal pra entrar na dimensão das pessoas Desses personagens tops, tá ligado? Vai ser uma coisa incrível, parceirão Tô maluco, tô maluco, tô maluco Vamos, vamos, vamos Vai, o Dono pegou já o primeiro aqui já E eu peguei o segundo, que no caso é o Amarelinho, o Dono Caraca, um do lado do outro, o Dono, vai lá, vai lá, vai lá no seu Vai lá no seu, parceirão, vai lá você primeiro Isso daqui é pra cem, isso aqui é pra cem Ó, azul Quebra, quebra, quebra Rapaz, você vai entrar aqui, vamos ver O Doni, vai Ai não, velho Ai não, velho Meu Deus, eu peguei o tesouro sagrado, velho Cara, você pegou o tesouro sagrado, o Dono Nossa, do que eu mais gosto de todos aqui, o Escanor, parceirão Ah, velho Escanor, o poder do sol E você tem a igreja do Grouchy Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele Goulter, Goulter, Goulter É o Goulter Esse aqui é do Goulter É o Goulter, que ele é poderosão também, parceirão Ele tem o poder de controlar a mente dos outros Ele é poderoso aí, rapaz do céu É, eu não cheguei a ver isso aqui dele não Desse arco Ele é muito top Eu sou o sagrado dele, isso aí O meu Mano, você pegou a espada dos Eldris e um clã do demônio, que é isso? Ai, do dozinho, do dozinho, do dozinho Então vou te mostrar agora o que é isso aqui, meu parceirão 3, 2, 1 e Modo o clã do demônio É, não mudou nada, na verdade É a mesma coisa Essa que é a verdade Você já estava roubando o Jax? Não, eu já estava prevendo já Você será punido pelo sol Ó, como é que... Ó, Dodô Você pode tirar nesse teu modo clã dos deuses aí Que você não é deus ainda aqui Você não tem poder de deus aqui Pode tirando já, amigão Oxi Tira, tira Pode tirar, pode tirar Tá bom Ah, tu não matou Tu não matou o Meliodas não, né? É justo? Me dá tempo aqui, ó Vamos lá, então Que Meliodas? Tu não é Meliodas não, parceiro Tu é o escra... Ah, o escra... Mas o que... Não, eu quero ser o Meliodas Eu quero ser o Meliodas O Meliodas é essa marca aqui, ó Da maldição que é do mal do demônio Aqui do clã dos demônios, parceiro Que é zica demais Brabíssimo Vamos lá, então, Narigudo Vai pra lá, então, parceiro Vamos começar aqui a nossa batalha Em 3, 2, 1 E... Eu sou o mais forte Clã dos demônios Que o sol esteja do meu... É, Caetão Vou te mostrar o sol na sua cara Eu irei iluminar a sua... Não valeu Não valeu, cara Não valeu Vai iluminar o que mesmo que você falou, Narigudo? Você vai levar aqui, ó Toma uma iluminada na sua cara Para o seu lugar de ser bobo Ha! Ai, do dozinho Eu irei iluminar a sua alma Seu demônio Vem pra mim Cara, o escra... É brabo Mas... Eu não consigo bater você Torre poderoso Torre poderoso Louco da cabeça Louco da cabeça Você tá de game-mostro, filantra Não, não Não tô, não tô Não tô Por que não tá mesmo? Por que não tá mesmo? Caraca! Ai! É jeito, é jeito Se o Dodô tivesse conseguido esse poder No meio da batalha Ele teria ganhado Sorte Mas o que será? O que será que? O que será que era? O poder do sol? Que isso, meu Deus do céu Para mim Calma aí, calma aí Não, não, não Vem cá então Olha o sol na sua cara Para ganhar de ser bobo Dodô, bora pro próximo Então, parcerão Aperte aqui, ó Aperte aqui, Dodô Vai, o meu laranjita, meu parcerão Tem a qual? Qual que é o teu? Verde Escuro Beleza, Dodô Vai, eu vou crio meu laranja aqui já, parcerão Entra comigo aqui no meu portal Que vamos decidir aqui agora, meu parcerão Vem cá Ó Ah, não, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o que que era Não, não, não Vou te mostrar aqui Fica aí, fica aí, Dodô Fica rapidinho aí Cara, Dodô, de novo A gente é o canto dos demônios Eita, tem um guarda real Tem um guarda real Calma aí, vamos, vamos Boa, Dodô, boa, Dodô Cara, eu sou de novo, Dodô O canto dos demônios Só que dessa vez com a marca mais avançada, tá ligado? Eu sou mais poderoso agora Caraca, que louco Olha os meus olhos, Dodô Olhos de frio calculista Tá ficando mais roxo Frio calculista agora Sai daqui Matei Matei um cara com a marca da maldição Maldito Olha o cara O cara, ele é um ser humano Real e ser humano Quando eu sou o canto dos demônios Cara, eu sou mais milhões que você, Dodô Cê sabe, né? Milhões, né? Vem Ah Dá uma olhada Dá uma olhada Caramba Eu vou virar do canto das fadas O Dodô, ele vai virar Nossa, que top, velho Nossa, o Dodô vai virar Nossa, canto das fadas Muito top, Dodô Vira aí, vira aí, Dodô Vai Aperta aí Neto Mano Cara Sem contar que Eu consigo fazer a segunda forma do Guardião Ah, não, velho A gente não conseguiu Ah, Dodô Aquele ursinho, tá ligado? Caraca, velho Que top Vai lá, Dodô Vamos então fazer aqui a batalha, parceirão Não sei se pode fazer tanto assim Não, Dodô Vai, vai, Dodô Vamos começar aqui a batalha Em 3, 2, 1 Vem cá, o rei das fadas Que isso, meu Deus do céu Que isso Eu tô fazendo a quarta forma Eu tô fazendo a quarta forma Eu tô fazendo a quarta forma aqui Cara, ele é muito forte Você é Cara E eu não tomei nenhum dano de você, tá? Ah, tá Ah, tá Agora Cara, olha isso, velho Que isso É porque eu faço a quarta forma, mano A quarta forma de girassol Ela é muito poderosa, Neto Não, eu tô vendo Nossa, é muito forte Que isso Calou, calou, calou Que maneira que você me deu o Interfecto em mim Que você fez agora Que isso É o poder da quarta forma do girassol, fião Caraca É muito forte, Dodô Que isso, meu Deus do céu Tá bom, Dodô, parabéns Tu ganhou meu parceiro Parabéns, rei da fada aqui, entendeu? Você ganhou aqui Você está zoando o rei da fada? Não, eu tô zoando Eu tô zoando Fadinha Dodô, fadinha Deixa eu acabar com fadinha aqui Ah Zua então aí, minha fadinha Eu tô brincando, bobo Olha o Dodô com o velho Olha que pilantra, cara Tá, Dodôzito Vai, tira a marca aqui Eu vou tirar minha marca Tira as suas asas aí, meu parceirão Ele já pegou Que isso é vergonha, cara Tá, deixa eu pegar aqui, ó O meu foi o marrom Qual que é o meu? Nossa, está na sua mão Não sei o que eu quero também Vermelho! Marrom está na sua mão? Aham, meu mão está na minha mão, parceirão Vem comigo, vem comigo, Dodô Vem cá Eu entendi na dimensão vermelha Tá, tudo bem Você ganhou um tesouro aí e tudo mais Só que você ganhou uma menina agora Você está... Você está fofado até agora, Dodô? 1, 2, 3 e... Galera... Depois você... Você está fofado até agora Que isso, cara? E aí, Dodô? Você quer levar uma marretada? Agora? Olha o tamanho... E aí, Daiane? Dodô? Quarto Giração! Pior, uma coisa aqui Uma coisa aqui O seu personagem gosta da Daiane Da Daiane Agora que eu pensei aqui Qual que é o nome? Gosta mesmo Eu esqueci o nome do seu personagem Qual que é o nome do seu personagem? Eu esqueci o nome dele O nome do meu personagem? É o pecado de beguiça Ai, eu também esqueci, velho É o Soninho É o do Soninho É o do Soninho, né? Eu esqueci o nome dele, gente Perdão Ô, Dodô, faz o seguinte Vira um gigante aqui, ó E pega esse aqui Vamos ver uma coisa Qual que é o tamanho dele exatamente aqui Porque eu não consigo ter essa noção, tá ligado? Vira ele rapidinho Pra gente dar uma olhadinha Ah, tá, você precisa ver? Eu vou virar, ó Eu vou virar Vira pra nós, vira pra nós, vira pra nós aí Vira pra nós aí Vamos dar uma olhadinha, teu amigão Ó, 3, 2, 1 Pega a marretona, pega a marretona Pega a marretona Que eu joguei pra você também Na mão Cadê? Você quer a marretona na mão? Você quer a marretona na mão? Aham Caraca, o Nick fica lá em cima, velho Você não tá achando a marretona não, Dodô? Aí, cara Meu Deus do céu, velho Olha o tamanho da marreta, cara O negócio é enorme, velho Caraca, ele dá umas duas árvores, Dodô Sem brincadeira Que isso, muito forte, cara Ué, ele tem um símbolo da miniatra Ele dá, velho É muito poderoso Ele tem um símbolo da miniatra Eu tô falando sério Cara, tu vai morrer só por ter falado isso, cara Dá pra mim, dá pra mim aqui Dá pra mim as coisas Vamos lá, vamos lá Vamos transformar aqui agora De volta De um gigante poderoso, meu parceiro Jogue pra mim Não, não Olha aqui Olha aqui Olha aqui O que foi? Repara Olha na ponta do meu martelo Olha a ponta do meu martelo Nossa, é verdade, mano É igualzinho É igualzinho É o nome do Trix, cara Dodô, tá bom Qual o nome dele? Você viu aí? Qual que é o nome dele? É King É o King Como que ele esqueceu, velho? É o coisa mais fácil, velho Nossa Hey, tá bom Vai lá Coisa mais fácil, velho Dodô, vai lá no seu então Pode entrar na sua dimensão lá Que eu vou até dar uma olhada Já o que isso vai ter aqui, ó Ah, não Parabéns, Dodô Conseguiu o que você queria Eu não acredito Eu sou Lobelionas, meu querido Dodô conseguiu a sorte grande Pegou Cã dos demônios Do rei, tipo Do rei demônio com o corpo do Meliodas Olha isso, cara Meu Deus do céu Cara, que pilantra Ah, não, velho Ai, Deus Sem contar com o tesouro sagrado Sagrado, meu Deus Cara Vamos lá, então, Dodô Gigante Oh, calmou Que isso, velho Eu tenho poder Eu tenho poder Calma aí Eu vou ter que virar minha forma máxima aqui, Dodô Nesse caso aqui, meu parceirão Oh, tá bom Entendi que você tem poder, Dodô Vamos lá, vamos lá Já saquei aqui, ó Forma máxima Gigante de ferro Vamos lá, meu parceirão Que louco, mano Estou protegido com o ferro Mata ele Vai, pra matar Pra matar Vai, termina de matar Vai Vai matar ele já Por quê? Porque eu tava com pouca vida já Sério? Sério? Eu tava de matar com o poder? Vai, bora Bora, então Vai 3, 2, 1 e Começou Começou Vem cá, Meliodas Vem, o do Meliodas O do Meliodas Nem se eu quisesse perder Eu conseguiria com essa forma, amigão Caraca Deixa eu ver quanto eu mate você Fica parado Cara, eu te deleto, velho Cara, você tá de brincadeira É Ó Eu não consigo estar mais É, tu É, tu dá um daninho Tu dá um daninho Ó, não vou mentir, não Tu dá, tipo, uma barra inteira de coração Tá ligado? É bastante coisa Velho Ah, tá Que papo do meu Bom papo de gente forte que eu tô usando agora, velho Não, não vou mentir, não Você tá ficando bom Tá ficando bom no soco mesmo Rapaz do céu É porque agora eu estou forte, né, meu querido Você vai te catar, o teu nariguto, pilantra Ah, velho Tá, deixa eu ver aqui Agora tem só o azul e o cinza agora, Dodô Ó, meu, Dodô é pilantra, hein, velho Tá, o meu é o azul então Vai, o azul e o cinza Não, não Ah, peraí, não, não O meu era o azul, cara Não, o meu era o azul Tô falando Acredito Teu ladrão Eu vou ver qual é o meu aqui agora Vamos ver Ah, é o clã dos deuses, meu Esse é o qual Qual que é o Dodô Eu não sei qual que sobrou pro Tony aqui Tem mais qual Ah, meu Deus do céu Dos demônios, assalt mode É, não, não É o clã dos... Então, sim, sim Eu coloquei esse Esse aí tinha separado, tá ligado Porque na verdade é de outras pessoas, na verdade Esse é do Ban, no caso E eu peguei só o demônio pra deixar forte aqui Mas por que que eu fui? Por que que eu fui? Por que que eu sou? Boa! Pé, Dodô! Ha, ha, que isso? Eu estou com um poder muito... Calma, devolve, devolve Não vem com essa É... Devolve aqui Devolve aqui, Dodô Seja o bom demoninho Que me devolva Boa, garoto Tá, o meu... Deixa eu ver qual que eu... Nossa, velho Cadê o teu poder, eu acho, velho Eu vou usar no meio da batalha todos os poderes aqui Pera aí Eu vou usar o do Sol Que o Sol deve ser o mais forte aqui, né? Certeza Pode vir, Dodô, pode vir, então, Dodô Tô preparado, meu parceiro Tô preparado aqui Vou pegar aqui, ó Tô preparado? Eu acho que o justo É usar o tesouro sagrado Rita Aqui, né? Porque a Rita faz sentido aqui Porque é dos deuses Coisa dos deuses Acho que faz sentido Tá bom, vamos lá Tudo bem usar, Dodô? O... O... Vai, Rita? Vamos Eu tô perdendo Pode trocar de modo Troca de modo, Dodô Pode trocar de modo Você tá errada Tá errada o que você tá usando aí Cara, mas é que eu fui tentar roubar o seu modo Eu perdi o meu outro modo Ah, cara, velho Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Vai Eu vou usar outro aqui Como eu tô muito perigoso Vou usar outro aqui Tá bom, tá bom Vai pra lá Vai pra lá agora Vamos lá, vai 3, 2, 1 E... Clã dos deuses Hora do... 3, 2, 1 Hora do ataque Só o grão maior Só o maior Este é o poder do... Poderoso Este é o poder do divino Quem morreu primeiro? Doratello foi explodido por nitro batata Calma lá, calma lá, calma lá Ganhei Calma lá, calma lá Não, não, não Calma lá Eu não estou usando o meu poder máximo A outra marca aqui Ela dava bem mais vida, velho Então tá, vai Vamos soltar a marca Faz outra marca Eu vou deixar, vai Cara, o que tem com vocês? Ah, não, não, não O que tem com vocês que eu tô ficando com efeito de Winterfax? Vai 3, 2, 1 É o meu poder Valendo, valendo Vai, parceiro Valendo, dodô Let's a go, parceiro Let's a go, let's a go Let's a go aqui, ó Você quer brincar? Quer brincar? Quer brincar mesmo, dodô? Quer brincar mesmo? Filho da mãe, cara Eu tô rebatendo minhas bolas Toma aqui Vem a cara, vem Sou maior Eu vou acabar com os deuses É, galera Bugou o jogo aqui Eu acho que você é um poder imensurável É um poder imensurável Não sabe usar Não, os dois tem um poder imensurável aqui Não sabe usar também, né, parceirão Cara, na moral Eu não sei Eu sei usar o poder Esse daí não valeu Esse não valeu Esse aí Esse não valeu Eu tô achando aqui Por quê? Porque a gente tinha Porque o combinado era antigo Aquela antiga lá a gente usar Agora que tá valendo Cara, o outro O outro ele só muda Porque ele dá Menos três de coração Só isso Menos três de coração Podia ter matado sem menos três de coração Você não sabe? Gente Calma, eu tô brincando aqui Mas coloca nos comentários aí O que você acha que foi vencido aqui Lutrão No nosso modo Deus aqui Poderosíssimo Vai terminar o vídeo por aqui Se você gostou Já sabe Deixa o seu Beijo no like Compartilha Para os amigos A gente vai passar Valeu, falou E até amanhã Tome meus poderes de fogo Tomei, falou Tomei, falou